Por exemplo, essa da Guarda Municipal, a Saúde, o senhor já citou aqui, licitação de transporte coletivo. E o Parque Rolf Colim, que tem uma pergunta aqui que veio da Maria, Maria Amin, até anotei Amin aqui, o senhor citou Amin até Maria Amin. Esse parque foi um debate grande, até porque num debate... Localizado na Parada de Vila Nova, que teria transporte coletivo de graça. Eu estava no plano de governo dele, que ia fazer esse parque, e eu disse que não dava pra fazer, e ele disse que dá pra fazer, e eu sabia que tinha... Ele roubou o seu mote, né? Dá pra fazer. Mas tem horas que a gente tem que dizer que não dá pra fazer. E essa era uma hora que eu dizia que não dava pra fazer, porque eu sabia que tinha uma questão judicial, ambiental no processo, que não poderia. E ele dizia que ia dar, e lembra que ele dizia que ia dar o ônibus pra ir de graça ao domingo lá? Pois bem, agora tiveram que engolir e dizer que não dava pra fazer. Outra coisa, a primeira coisa que ele fez, aí ele teve um acordo com o Carlito. O Carlito subiu a passagem mais, ele acordou, aumenta, pra depois eu diminuir. E ele foi que diminuiu a passagem, diminuiu do preço do Carlito, mas já tinha subido o anterior. Aí isso caiu um, como é que eu poderia dizer, um fato muito grande, porque tinha uma coisa que quando o Kennedy dizia que era o prefeito que baixava o preço da passagem, todo mundo dizia que era mentira e que não dava pra fazer. Foi aí que surgiu o dá pra fazer. E foi quebrado este, esta, como é que eu poderia dizer, essa ideia que as pessoas achavam que o prefeito não tinha forças pra baixar o preço da passagem. E ele quebrou esse mito. Por quê? Porque dava pra fazer. Mas dava pra fazer muito mais. Mas dá pra fazer também, segura a licitação pra rever outra vez, né? Dá pra tudo. O prefeito pode muita coisa. Por exemplo, o prefeito César Souza Júnior, de Florianópolis, está no mesmo tempo do período dele. Em nove meses conseguiu colocar uma licitação na rua. Lá são sete empresas que tem. E tem uma licitação na rua hoje, onde inclusive um dos itens, além de ar-condicionado, nos ônibus, piso rebaixado, um dos itens é o preço abaixo do que está hoje. Se a prefeitura de Florianópolis conseguiu, num governo de nove meses, colocar uma licitação da capital na rua, por que nós não conseguimos? Eu que pergunto. Não, mas eu vou te responder porque o PMDB gosta de prorrogar a concessão de transporte daqui. Talvez seja um costume, uma barda. Uma barda. Mas só as partes do governo Colombo lá também, né? Segura esse governo do PSD. Não importa. Eu continuo com a minha posição. Talvez por isso que o Colombo não veio lhe dar apoio? Talvez sim. Por um lado dessa posição? Mas eu continuo com o meu compromisso. O meu compromisso não é com o governador Raimundo Colombo, o meu compromisso é com as pessoas. Eu prefiro olhar no olho do eleitor e ter o meu compromisso, e as pessoas saberem de que lado eu estou. Eu sempre fico muito claro. Arrumo inimigos, arrumo adversários, mas eu sempre mostro a minha posição. Eu acho que o líder nunca pode correr. O líder tem que mostrar aonde está. E é por isso que eu sempre mostro. Tem que mostrar. Deputado, também sobre... Que também é uma crítica que sempre eles fazem, né? Um jornal local aí que dizem que é seu. É seu o jornal? Que vive com a sua foto na capa, deputado? Se for meu, eu quero a minha parte em dinheiro. Eu gosto tanto de você. Se for meu, eu quero a minha parte em dinheiro. A questão é a seguinte. Me diga um outro opositor dos últimos anos. Me sente um opositor de Debalde, um opositor de Carlito, um opositor de Udo. Sou eu. Não, o Carlito teve oposição grande na Câmara, né? Quem? Não, a Câmara não aprovava os seus projetos também, né? Não, mas quem era o... O grande opositor líder de disputa na prefeitura foi... Mas assim, ó, quem foi pra rua, quem foi o grande opositor do Carlito? Não foi, vereadores. Por isso que tinha essa ligação sua, então, com o Carlito Mertz também? Porque daí o jornal era apoiador também de Carlito Mertz. Aí, quando você tem um veículo de comunicação e quer bater em alguém, quem é que você chama? O amigo ou o adversário? É simples. Eu, na verdade... Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas tinha todos os jornais contra ele e criou o Última Hora com Samuel Weiner, né? Agora, imagina... Grandes histórias da comunicação brasileira. Eu levo uma vantagem porque a minha voz não fica sozinha. A minha voz consegue furar, muitas vezes, a imprensa que dependem dos 10, 12 milhões de reais por ano que o governo gasta com publicidade e que não deixam o opositor mostrar os defeitos. Deputado, e até nessa linha aí da questão da comunicação, né? Um comunicador, surgiu, rádio, TV, enfim, gosta da comunicação, sabe tudo sobre as câmeras aqui que estamos filmando, o bastidor e tudo mais. Você conseguiria fazer diferente nisso, na comunicação? Cortaria na própria carne? Claro. Olha, não vou mandar dinheiro para nenhum veículo. Não é que não vou mandar dinheiro. Vou cortar pela metade essas verbas. Por que a RBS fica com 70% da verba de publicidade do governo do Estado? Não sei, tem que perguntar para o Colombo. O senhor não perguntou ainda, deputado? Não, aqui também. O que eu quero, por exemplo? A TV pequenininha como a Babitona. Mas aqui, Salvador. Todas as minhas despesas como homem público, porque eu sou um homem público e o dinheiro é público, eles estão no site da transparência. Lá sabe-se tudo, de todos, do governo. Por que não se faz também uma transparência de quanto cada veículo ganha dos governos municipal, estadual e federal? Veículo por veículo. As pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber, por exemplo, quanto que o grupo RBS, o grupo Record, jornais, rádios, quanto que ganham. E o senhor sabe, o senhor tem esses dados, como homem da comunicação? A informação que eu tenho é que 70% do recurso do governo do Estado fica com o grupo RBS. Da prefeitura aqui, então deve seguir mesmo. Não deve ser diferente. Então por que não faz? Eu não sou contra os veículos de comunicação. Eu acho que os veículos de comunicação, eles fazem um papel. Só que toda concessão, exceto essa, toda concessão é pública. E elas têm o dever público também. Sim. Então isso é uma discussão lá na nossa faculdade. É uma discussão de faculdade. É uma discussão. Acadêmica para o resto da vida. Para o resto da vida. Então nós precisamos entender isso. Agora a partir do momento em que as pessoas começarem a saber que aquele veículo que elas assistem é patrocinado X valor pelo governo, elas começam a ligar o filtro. Lembra disso da faculdade, Salvador? Sim. O filtro para a gente conseguir saber qual é o verdadeiro interesse. Eu assisto, mas sei o que está acontecendo ali. Eu acho que isso tem que ser feito, sabe? Desta forma. Porque afinal de contas é recurso público. Exatamente. E muito dinheiro, né? Muitíssimo dinheiro. Muito dinheiro. Pode acreditar que é muita grana. É? Muita grana. E dá para fazer? Ah, dá para fazer. Muita coisa com isso daí. E o dá para fazer? Vai dar para fazer uma nova eleição a prefeito, Kennedy Nantes? Vai dar para fazer em 2016. Já está preparado? Não, em 2016 vai ter eleição. Já está programado? Já está programado? Dá para fazer. Está preparado? Eu estou preparado. Eu estou preparado para ser prefeito dessa cidade. Eu tenho muita vontade disso. Preparado? De mudar as coisas, sabe? A minha mãe diz assim, mas tu é bobo. Tu está numa vida tão boa e lutando pelas outras cidades. Vai ficar aqui só cuidando. Eu digo, mãe, seria uma... Como é que eu poderia dizer? É um pensamento muito pequeno meu. Eu não pensar diferente. Me dói quando eu encontro mulheres na rua, senhores na rua, sempre de 65 anos e dizer, poxa, Kennedy, se tu fosse prefeito, eu ia receber o remédio em casa. Isso dói, sabe? Dói porque era uma coisa que a gente ia fazer. E que agora, o que está acontecendo? Está faltando remédio. Continua faltando remédio de uso contínuo. O que não falta também é buraco nas ruas, deputado. Só está faltando uma coisa para esse governo. Vergonha na cara. Está faltando. Por quê? Para que eles possam fazer aquilo... Você não acha que são trabalhadores que estão com boa vontade? Não, para que eles pudessem fazer aquilo que prometeram. Só para isso. Eu fiz um depoimento na Assembleia Legislativa com relação àquela senhora que se acorrentou em frente ao hospital e depois se acorrentou em frente à prefeitura e assim ela conseguiu uma cirurgia ortopédica. A pessoa se amou a da pega, Kennedy? Não, eu estava com pensamento. A corrente vai... Eu estava com pensamento. Inclusive, eu falei isso na tribuna, que o vendedor de corrente deveria vir aqui porque todas as pessoas que estão esperando por uma consulta, são 1.500 pessoas esperando por uma consulta de ortopedia, são 7.000 pessoas esperando por uma consulta de oftalmologia. Então, essas pessoas deveriam se acorrentar. A gente deveria usar uma corrente no nosso carro para lembrar o prefeito que as ruas estão esburacadas. E sabe por que corrente? Porque quando fala corrente para o prefeito Udo, ele treme, porque ele lembra da mulher que mandou acorrentar lá na empresa dele. Aí, quando fala em corrente, eu acho que ele tem um arrepio. Essa mulher foi muito inteligente. Ela pegou na ferida do prefeito. E viu? Foi só mostrar a corrente que ele mandou resolver rapidamente o assunto. Mas isso não é inteligente da parte de gestão, né? Porque ou se resolve para todos, ou se resolve para alguns, não é correto. Mas a diferença é a corrente, Salvador. É a corrente. O barulho da corrente deixa ele apavorado. Porque, aliás, teve diretores do hospital que foram... A ordem que foi dada e dita que não seria feita era para ter pedido demissão na minha. Se eu fosse um gestor, tivesse sido... Mas essa mulher foi muito inteligente. Ela usou a corrente. Ela usou a corrente. Tem alguém que orientou ela? Será, deputado? Eu não sei. Eu acho que não, né? Eu acho que não precisou orientação. Porque tem gente tão pior, né? Se fosse juntar todos os pessoal que estão na saúde esperando as cirurgias eletivas, até onde a gente iria de corrente? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Sabe? Fazer corrente. Usar corrente. Quando chega... É uma corrente para o bem? É uma corrente pela saúde. É verdadeira corrente. Literalmente é corrente pela saúde. É preciso fazer a mudança. O que o deputado Kennedy Nunes, candidato, mudaria na sua postura, na sua proposta de campanha, na sua candidatura, para chegar ao governo, então, em 2016, já que está tão anotado, está tão claro para você? Como assim? Mudaria alguma coisa na sua campanha? Mudaria alguma coisa na sua proposta? A única coisa que eu errei é que eu judicializei a campanha. Eles colocavam aquelas mentiras no ar e eu sabia que eu ia tirar o comercial, mas quando eu tirava o comercial, o mal já estava feito. Eu judicializei a campanha e depois eu vim no conceito de fazer uma campanha propositiva e eu vi que o eleitor ainda gosta de pauleira. Então, esses foram meus dois erros estratégicos. Que não faria mais. Eu não faria mais. Eu faria diferente. Deputado Kennedy Nunes, obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Até alongamos aqui para aproveitar a sua presença aqui. Obrigado. Obrigado a todos da TV Bob Tonga e parabéns pela TV que vocês estão fazendo. Até a próxima. Até a próxima. Você também. Até a próxima. Cheque Mate volta na próxima segunda-feira com mais uma entrevista especial para você. Boa noite. Cheque Mate volta na próxima segunda-feira com mais uma entrevista especial para você. Cheque Mate volta na próxima segunda-feira com mais uma entrevista especial para você.